Sofreste o maior tráfico humano de todos os tempos. São trechos de uma das reflexões da mais recente obra desta, que é apelidada de reinha da literatura contemporânea moçambicana. Chama-se O Canto dos Escravos, que segundo a autora, é um convite a uma reflexão do país, vista de trás para a frente. Esta obra é para os moçambicanos. É para os moçambicanos. De vez em quando nos esquecemos de quem somos. Nós estamos num mundo de globalização, estamos a atravessar um período de crise, não sabemos de onde ir e precisamos de vez em quando de nos recordar de nós para renovar a esperança. É uma viagem necessária e que, segundo o Xizian, deve servir de base para tudo o que é feito, quer ao nível político, econômico ou social. Ah, mas nós agora somos globalizados. Não é bem assim. Quando se diz a um moçambicano, vai ao Banco Mundial, tratar dos assuntos econômicos do país, como é que ele vai? Vai mendigar ou vai negociar? Porque a identidade é exatamente isto. Eu sou, eu existo e eu faço parte deste grupo. Então eu não vou mendigar. Eu vou, sim, negociar. Porque eu tenho terra, tenho recursos, tenho força e tenho vontade de construir. Então eu não tenho que mendigar. A obra contempla abordagens críticas e, de certa forma, polêmicas sobre a religião e a política nacional. Aliás, a forma como será interpretada garante à autora que este será o seu best-seller. Posso dizer desde já que o livro é um best-seller. O volume de vendas que está a acontecer à volta deste livro é impressionante. E porque é fácil de ler. E porque é um livro pequeno. É um livro que tem um nível de circulação muito alto. Para já, pensa na segunda edição desta obra, que pode ou não ser a última da sua criação. Não há próxima. Nem pode haver. Mas pode acontecer.